Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ieda Ribeiro. Eu estou aqui para falar sobre um novo produto da Digitalks, que é o Community Digitalks. Esse produto foi lançado agora em agosto no principal evento de marketing digital do Brasil, no Expo Fórum de Marketing Digital. Esse projeto surgiu de um desejo meu, que já estou há vários anos no marketing de relacionamento, trabalhando em empresas nacionais e multinacionais. Isso surgiu também da história do próprio Flávio, no desenvolvimento do mercado de marketing digital no Brasil. O objetivo da comunidade é criar um espaço onde você pode aprender, você pode ensinar, você pode compartilhar os seus projetos e você pode se expor no mercado como um profissional de marketing digital. A nossa comunidade vai contar com algumas atividades que vão desde eventos, cursos online e artigos selecionados, até visitas à empresa, mentorias especializadas e oportunidades e espaços sociais para você se conectar com outras pessoas da área de marketing digital. Não perca essa oportunidade, associe-se já à nossa comunidade, à Community Digitalks.